Poderei ser a tua dor sombieta, serás como o eterno meu. Poder-me-ás quitar a dor que te esquenta, ou estarei condenada a morrer. Aspirar-me sejo, e não tenho, ser-me alquente do que não obterai-me. Estarei convidada a ser o antigo descrente, que viva a felicidade somente na sua mente. Abandonhar-me à chão, sem nenhum final de fulminência. Será invisível para ti a minha existência? Poder-me-ás permitir perder-me no teu doce abraço, mesmo que depois fique em puro e embarazo? Podes ficar aqui, mesmo que só nos resta o silêncio. Faz-me acreditar que sou digna da felicidade. Para mim só te teria batado. Temos as mãos, sem pensar demasiado, revela em ti. Para mim, o teu ser ocultado, pelas batalhas águas trafadas, pelas feridas na alma aprofundada. Temos juntos, sem pensar no que há a dizer. Cresce em nós, o desejo que nos vai ser o sol. Conserve-te em mim, a tua luz e imagem. Crente de que não se tratou apenas de uma miragem. Envolve-me, antes que se trontar. Fernando, amanhã, principalmente, numa aspirante felicidade. Obrigada.